Olá, olá, concurseiro, concurseira! Para quem não me conhece, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a professora Helen Pereira, do blog QuímicaParaConcursos.com e aqui nesse canal eu trato de assuntos relacionados à química, especificamente para quem vai prestar concurso público. Então, se esse é o seu caso, se você vai prestar um concurso que na prova vai cair química, mas você não lembra de nada ou quase nada, então aqui é o seu lugar. Eu já queria então te pedir para você se inscrever no meu canal e clicar lá no sininho para nunca mais perder as minhas notificações, beleza? Além disso, eu trato de assuntos também relacionados à organização, motivação, concentração e memorização, para que os estudos sejam bem mais produtivos. Se você também tem interesse nesses assuntos relacionados aos estudos para concurso público, não deixa de se inscrever no meu canal, certo? Então, hoje nós vamos para a nossa maratona, vamos lá, na nossa maratona de resolução de exercícios de química, de provas passadas para o cargo de técnico de operação júnior. Então, como todos que já me conhecem sabem, eu estou numa maratona em que todo dia eu resolvo um exercício de química e posto às 8 da noite. Então, vamos lá para mais um exercício sobre oxirredução da prova 2, que caiu em 2010. Vamos lá comigo? Até mais! Então, este exercício, ele é bem assim, uma revisão do que é o oxirredução, né? Porque aqui a pessoa tem que ter uma noção básica do que é oxirredução. Vamos dar uma olhada? Sabendo-se que uma reação de oxirredução envolve transferência de elétrons... Então, aqui ele já está até explicando, né, gente? Oxirredução é uma reação química que envolve transferência de elétrons entre átomos. Considere as afirmações a seguir. Bom, então, como são essas transferências de elétrons? Nesse caso, na afirmativa 1, nós temos o elétron deste lado da reação, né? Do lado direito. Então, a reação é o sódio, que não tem carga, ou seja, aqui, às vezes, quando o átomo não tem carga, a gente simboliza por um zero, a gente simboliza por um zero aqui, ó. E, então, nesse caso, o átomo não tem carga. E aí, a reação é ele formar o Na com uma carga aqui, ó, mais, e liberar um elétron. Quando ocorre esse tipo de transferência de elétron, ou seja, o sódio que estava zero, neutro, liberou elétron, né? O elétron, ele está do lado direito da reação. Então, a gente diz que é uma reação de oxirredução. Oxi... Opa, desculpa. É uma reação de oxidação. É uma reação de oxirredução, mas é uma reação de oxidação. Na afirmativa 2, nós temos o cálcio 2+, ou seja, a carga do cálcio é 2+, e ele recebe 2 elétrons. Então, a reação forma um cálcio com carga zero. Aqui é como se fosse zero. Não tem nada ali, então, significa que o cálcio está zero, carga zero. Então, o cálcio 2+, que tinha uma carga positiva, e aí, vamos relembrar um pouquinho esse conceito aqui, íon é todo átomo que tem carga. No caso, um íon, a gente tem aqui, ó, de exemplo, o Na+, o cálcio 2+, aqui, nós temos o H⁺. Aqui embaixo, nós temos um H⁺ e o Mn²⁺. E íon também pode ser carga negativa, que, no caso, nós temos aqui o MnO₄⁻. Não tem nenhum outro com carga negativa, né? Só esse. Então, os íons, íons que têm carga positiva, são chamados de cátion. E os íons que têm carga negativa, são chamados de ânion. Certo? Então, na afirmativa 2, nós temos um íon que é um cátion, né? Carga positiva, 2⁺, vai receber dois elétrons e formar o cálcio zero. Quando o elétron está do lado esquerdo da reação, a gente chama, sim, de redução. Então, este aqui é um exemplo de redução. Por que redução? Porque o cálcio 2+, está recebendo elétron, e elétron tem carga negativa, ou seja, ele reduz. Então, ocorreu aqui uma redução. Nós podemos dizer que a 2 é verdadeira. Na 3, é só olhar o elétron, gente. O elétron está do lado direito. Ocorreu oxidação. Muito bem, verdadeira. 4. Onde está o elétron? Do lado esquerdo. Ocorreu redução. É um exemplo de redução. Sim, verdadeiro. Então, correta apenas a 2, 3 e 4. 2, 3 e 4. Então, o gabarito dessa questão é a letra E de escola. Essa questão eu selecionei porque oxirredução é um conceito que aparece demais. Às vezes, a questão trata sobre esses assuntos de oxirredução de uma forma mais difícil e, às vezes, de uma forma mais fácil. Eu diria que, nessa questão, a oxirredução foi tratada de uma forma simples, mais simples. Mas, para aqueles alunos que não viram oxirredução ou que viram, mas não lembram de nada, se torna difícil, não é mesmo? Então, por isso que eu trouxe essa questão, para que possa ser esclarecido alguns conceitos básicos. E, assim, você que tem dificuldade e já viu o químico e não lembram de nada, possa relembrar, pelo menos, esses conceitos que são essenciais para você ir para a prova. Certo? Então, se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários qualquer coisa, seja para me motivar, seja uma dúvida específica de algo que você não entendeu da minha explicação. Coloca aqui nos comentários. Você sabe que eu sempre respondo todos os comentários. Estou sempre aqui com vocês. E, se você não está na minha lista específico para esse cargo de técnico de operação júnior da Petrobras, acesse o meu site quimicaparaconcursos.com barra técnico de operação, tudo junto. Tem aqui embaixo na descrição, tá? Para você clicar e já ir direto lá. E, assim, você deixa o seu e-mail, se cadastra na minha lista fechada, que você vai receber materiais de estudo que eu separei, que vão te ajudar bastante. Certo? Então, nós ficamos por aqui hoje. Boa noite, bons estudos e sucesso. Até mais! Boa noite, bom dia, 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 bom dia. A CIDADE NO BRASIL